Música Estamos aqui na Cândido Mendes e vamos falar da nova parceria da universidade que visa melhorar o ensino, trazer mais conteúdo e deixá-lo ainda mais moderno. Música A gente vai conversar agora com o professor Jefferson Pandolfo, ele é diretor de soluções educacionais da instituição Cândido Mendes. Professor, essa parceria só vem trazer novidades e novidades das boas, né? Olá Alessandra, é verdade, o Google é uma plataforma conhecida mundialmente, acredito que não tenha quem não tenha acessado o Google para fazer uma busca ou as várias páginas que fazem parte e a gente entendeu que a gente precisava trazer essas tecnologias cada vez mais para dentro da sala de aula para ajudar o nosso professor a desenvolver melhores práticas pedagógicas para que o aluno tenha uma melhor experiência de uma aprendizagem cada vez mais significativa. E a Cândido Mendes sempre saindo na frente. A Cândido Mendes sempre saindo na frente, mais uma vez, hoje só para vocês terem uma ideia, existem uma única universidade no mundo inteiro que é credenciada pelo Google, que utiliza todas as tecnologias. E a gente entendeu que a gente precisava surfar nessa onda, que a gente precisava capacitar os nossos professores. Esse projeto com a Google é um projeto de dois anos de duração, que envolve a formação nas metodologias ativas, a capacitação dos professores para eles se tornarem instrutores e receber a certificação do Google e envolve também uma nova forma de gestão da universidade como um todo. Então, na medida que vocês, professores e funcionários, vão recebendo esse treinamento, já podem aplicar em sala de aula? Sim, sim. Existem um grupo de multiplicadores, que são as primeiras pessoas que são capacitadas e o projeto vem em ondas. Numa primeira onda, a equipe administrativa, depois os professores, até chegar no aluno. A gente entende que a universidade é um celeiro de ideias. E o aluno, quando ele sai da universidade, que ele é um egresso, ele acaba tendo um vínculo com a universidade. E aí existe uma relação de pesquisa, de mestrado, de pós-graduação, de doutorado. E o que a gente quer mesmo é criar uma grande comunidade acadêmica com os docentes, com os professores e com os docentes também, os alunos. A gente agora conversa com o Neto Dutra. Ele é coordenador pedagógico de uma empresa que é a parceira da Google e que veio para cá, para a universidade, explicar, passar todo esse conteúdo, todas essas ferramentas para professores, alunos. Fala um pouquinho para a gente do que você está trazendo aqui. Bom, é uma novidade que a gente está trazendo para a universidade. A gente está trazendo o que é a mais de moderno, que é a questão da utilização dos recursos do Google. Então, hoje eles estão já vivenciando e vendo como os recursos do Google vão otimizar os processos, as ações internas que eles já realizam. E ainda esse mês a gente já começa o programa de formação dos professores, que aí é o diferencial. Então, a gente vai trabalhar um programa focado nas metodologias ativas, onde os professores vão trazer os recursos do Google para realmente desenvolver o pensamento crítico deles e para que eles se tornam mais produtivos. Então, o objetivo é esse, trazer a tecnologia de forma que a gente consiga trazer sentido para o processo de ensino e aprendizagem diante da realidade de um mundo onde a gente vive em uma área de informação e como utilizar essas informações e o recurso para utilizar no contexto pedagógico. Sem dúvida nenhuma, um grande diferencial, não só para a vida do professor, do funcionário da Universidade Cândido Mendes, mas principalmente para o aluno. Exato. Então, assim, hoje, querendo ainda mais falando de Google, né? Acho que todo aluno praticamente já possui um... tem uma vivência em relação aos recursos do Google, só que tem muita coisa que o Google pode oferecer, além, por exemplo, de um site de busca. E a proposta nossa é trazer isso. Então, assim, a ideia é realmente trazer essa experiência para o professor para ele conseguir analisar a sua prática pedagógica e ele trazer as outras aplicações de recursos que os alunos já fazem uso de uma maneira diferente. Então, um grande beneficiado, isso tudo vai ser o aluno. Música Música